bom olá pessoal bem-vindos, eu sou o Dan Robson, antes de mais nada esse seu like e joinha aqui você que está procurando no youtube no google o conteúdo do wireframe é aqui que tem vídeo todo dia gente, estamos aqui no episódio 62 do babyframe, estou aqui com a minha sarin rapaz se prepara, a deusa voltou, estou buildando ela, deixa ela ficar pronta, deixa ela ficar pronta que vai não vou com ela, não vou com ela ainda, vou com o rino, eu preciso de um bicho tanque, vamos pegar aqui o rino beleza, vamos aqui, a build é bem simples gente, não tem nada demais aqui nela, pode ver que tem bastante armadura, energia e escudo eu vou dar continuidade ao Vox Solaris, mas antes eu quero tirar algumas dúvidas, o pessoal perguntou Dan, eu vou mostrar na verdade, se ficar lá assim você vai ficar muito aérea, é o seguinte gente qual a melhor maneira para mostrar para vocês, sem dar muito spoiler, é o seguinte vamos colocar toroide aqui, parece que parece toroide aqui, acho que não né toroide, não aparece, só aqui no inventário, equipamentos, inventário, deixa eu ver se parece toroide aqui toro, to, toroide, não aparece? não é, vou ter gostado, aqui ó, tá vendo? ah, tem acento, toroide, tá vendo? olha o seguinte, temos toroide em sua ola, o vega, tá? e o cauda vou lá na patinha agora, para mostrar o que falta para ela, tá gente? um detalhe, vocês vão só poder fazer a missão, se você tiver upado o máximo em Eudico deixa eu pôr aqui, público, seguinte, vamos aqui ó, vamos aqui em Vênus, tá? bom, vamos mostrar aqui as horas também né, o perfil aqui ó, estamos aqui com 256 horas, tá? o que é importante você entender gente? se você jogar 2 horas por dia, tá? então essa vai ser mais ou menos a mecânica, tá gente? se você jogar uma hora por dia, vão ser 256 dias, tá? 2 dias, 125, assim vai, tá? você pode fazer mais rápido? pode ser, tá? eu tô fazendo mais, curtindo o jogo se eu vou vir aqui, navegação, só para poder fazer um resumo, gente eu liberei todos os planetas, certo? salvo algumas missõezinhas em alguns lugares bem específicos tipo assim, vem Júpiter, tá? eu tenho que fazer aqui ó, uma parte aqui, mas ele envolve uma jornada, tá? tem que formar mais alguns Warframes mas eu não estou dando tão prioridade agora, tá? que aqui vai formar o Wisp, vai formar o Gauss, tá? o Green, o Green Deo lá, tá? bem específico, vamos continuar aqui o que eu quero fazer? eu quero estar upando os sindicatos no máximo já liberei todos os planetas eu quero que você consiga ter as EMPs as AUS, as Kitigan calma que tem coisa aqui ainda, tá? então vamos lá, vou em fortuna uma coisa por vez então assim, a minha prioridade é manter agora o quê? nível 5, né? insetos, que está no nível 4 eu te ligasse alguns pontinhos hoje, que eu estou montando uma AUS e tal, e vai ser um vídeo separado sobre isso, tá? pra não ficar muita mistureba aqui e vamos voltar aqui ó, gente vamos lá, apertar ESC, clara filme ESC, viagem rápida, eu digo que é o seguinte gente uma reputação com vox, é, com Solares um limite aqui ó, level 5, beleza? minha missão diária hoje, 9 mil pontos, ok? tá? então é o seguinte uma vez upado até o level 5 aí eu vou apertar ESC aqui ESC, viagem rápida e little duck ou patinha, beleza? cliquei aqui, seguinte gente pra você ter acesso a essa mesa tá? vamos voltando acesso a essa mesa você tem que estar upado no level 5 ela não vai habilitar, tá? o que eu quero mostrar pra vocês assim? podem perceber que eu fiz tudo já, tá? beleza? só que assim, você tem que ficar de olho nas missões que são rápidas e fáceis e o tipo de toroide que ela dropa, tá? olha essa missão aqui ó ela dropa, tá vendo? toroide e cauda, tá vendo? só que ela pede também aqui ó, olha lá sistema Jiromak, tá? só que tem o seguinte tem lá, sistema Atmo o que que eu vou acontecer? a patinha aqui ó, vamos ver qual que é o level que ela tá pedindo agora vou apertar o 5 aqui pra virar Atmo tô com ela, ela falou com ela tá vendo aqui ó gente ó troca o toroide por reputação o que acontece? não tem como você subir de level com a patinha se não for pelos toroides, certo? o que acontece? se eu vim aqui ó eu não tenho mais pontuação zerei o que eu tô fazendo? eu tô tentando subir a patinha com um toroide que é mais fácil dropar o sola não é fácil tá? nem o vega mas esse esse toroide de cauda pro momento aqui ele é o mais fácil tá? esse aqui e esse aqui é umas missões específicas são mais difíceis, tá? pode ver que esse aqui dá 12.000 e dá 6, tá? esse aqui eu consigo ir se alguém me levar ou se alguém me levar também aqui beleza? mas não é a ideia essa a ideia é mostrar pra vocês como vocês fazerem sem ajuda de ninguém então o que acontece? como você pode ver tem uns 59 desses então é sinal que esse tudo dropa no mais, certo? e esse eu vou trocar a cada 11 eu tenho aqui o meu level show? então é o seguinte vamos lá lembre-se gente é o toroide cauda, beleza? então é o seguinte pra subir de reputação aqui ó o que ele tá pedindo pra mim? vamos lá subir de level ó, toroide cauda eu tenho bastante tá certo? e o sistema átimo tá? que eu já peguei tá? o que que eu vou fazer? eu vou fazer uma missão aqui pra vocês acompanharem que é uma missão rápida tá? e esse vídeo não vai ser tão longo que eu quero que vocês drope o toroide cauda e drope o sistema átimo tá? porque assim, vocês podem perceber que eu ainda não tenho o ponto suficiente pra ela tá? eu preciso de mais o que? mais dois dias mas eu já tenho já o item necessário tá? e também que eu preciso pegar um pouco desse toroide aqui e transformar ele em reputação tá? então eu preciso de 22 dele pra tá transformando aqui em reputação certo? então vamos lá agora a missão e o que você vai fazer na missão tá? essa é uma missão rápida e tem muita gente fazendo você vai vir aqui gente ó e eu vou repetir aqui essa missão várias vezes tá? a segunda etapa vou clicar aqui tá? você vai contar uma historinha eu acho você vai apertar play ó aí você vai apertando o mouse botando o mouse pra pular vem aqui ó lembre eu tenho aqui eu tô com uma com uma aterax opa eu tô com uma celtra já upada depois no final do vídeo eu entro lá e mostro pra vocês tá? vocês viram que o rino não tem nada demais tá? geralmente tem gente fazendo essa missão bastante essa hora da noite assim é mais fácil tá? o que você vai fazer? pra você tá farmando você vai meio que esquecer a missão vai ficar num lugar específico matando, matando, matando os bichos vai dropar bastante toroide se você tiver algum bônus vai ser melhor ainda você vai ter o duplo de recurso tá? mas o que você faz? fica matando deixa quando o pessoal queira extrair eles extrairem porque automaticamente você vai ficar na missão tá? e aí você vai tá matando os bichos e pegando eu aconselho você vir com o bicho tanque tá? o rino ele consegue sobreviver lá pode morrer algumas vezes lá mas lembre eu tenho aqui 4 sobrevivências ainda tá? eu espero chegar na missão antes que ela termine porque as vezes os cara põe a missão e termina muito rápido eu tô com ping também tô com ping aqui de 460 né? vamos lá vamos ver se consigo chegar lá ó tá vendo? já retornam pra fortuna já terminaram a missão é ó acabou de retornar tá vendo? e eu ia lá viu como ela é rápida ó ó ó lá já dropou já dropou o negócio eu vou fazer de novo tá? será que dropou alguma coisa aqui? deixa eu ver se tem alguma coisa aqui sempre pegar um restinho aqui né? quer ver se tem alguma coisa no chão aqui sempre tu sobe o restinho né? pegar o refluxo aqui aqui eu esqueci do cara não tem nada eu vou voltar pra fortuna lá pra vocês verem como que é rápida a missão entendeu? vou apertar o 3 aqui pra senão eu não vou acabar morrendo não ia se revestibilizar dropar o de alguém tipo e aí a Celtrinha que vai tá metendo barro nos caras né? vou deixar eles terminar a missão lá vou ver se tem algum jogador lá um só vai tirar aí o seu negócio aí a Celtrinha que é excelente pra ele ó eu acho que peguei um toroide eu acho peguei? não meu bichinho geralmente ele morre aqui né? ó tá vendo aqui olha a quantidade regressiva ali em cima ó tá vendo ó tô com 44 segundos pra terminar você pode ficar aqui ó matando os bichos tá? que você vai automaticamente extraído dá pra aproveitar que tá aqui ó ó tem 32 segundos eu vou esperar que porque eu quero o que? sistema Atmo certo? você imagina o Meg também e o principal pra mim aqui é os toroides a minha tá meio secundária não tá lá tá nas coisas né? a primária tá melhor vamo lá não tem que pegar algum cadê filho? me dá aqui aí nada aqui só vai dropar dele lá vou ter que fazer de novo a missão ó 3 segundos tá vendo? 3 ó automaticamente eu vou ser extraído tá vendo? uff entendeu? vamo refazer a missão pra vocês entenderem também a mecânica ali né? porque eu não peguei nada mais eu peguei aqui um 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 modzinho né? esse aqui ó eu já tenho e também drop aqui ó lama térmica, liga metálico e roubeto vamo lá eu saí do esquadrão saí do esquadrão viagem rápida little duck só pode fazer o atalho não vou falar com ela vou vir na mesa vou apertar o x na mesa profit take e o 2 beleza? aperto o e deixa eu só pra ela parar de falar vamo lá vamo lá vamo lá de novo que é uma mecânica legalzinha você fazer tá? e assim esse toroide vega é o vega? acho que é o vega como ele dropar com bastante facilidade é ele que você vai estar usando pra tá upando o level tá? não não usa outro gente tá? se você matar o profit take tem um vídeo meu anterior sobre isso lá aquele toroide lá eu vou ter que usar ele pra upar um level aqui provavelmente isso amanhã amanhã não daqui uns 3 dias só eu tô aqui tá vendo? e eu não vou fazer missão por enquanto vou esperar alguém entrar aqui o que eu vou fazer? eu vou deixar aqui vou ficar aqui embaixo no jogo matando eles porque alguém tem que ir lá quando o cara for lá ele vai ter que clicar na missão e tem um tempo de você clicar lá e voltar pra cá tá? como eu tô de rindo eu vou tentar ficar vivo aqui matando os bichos pra dropar o toroide quanto mais tempo eu ficar aqui mais bicho vai ter tá? vamos ver aqui e torcer pra eu vou tirar essa letra aqui eu não quero que venha muito bicho aqui nessa missão geralmente eu pego um ou dois na missão tem um bicho cheio esses bichos de gelo aqui é um saco tá vendo? ó lá peguei um toroide um toroide aqui ó beleza? já peguei um, tá vendo gente? e vou ficar aqui até alguém chegar vou até eu morrer 3 vezes né? pute essa aqui só porque eles me tiram tanto do meu escudo e minha vida aqui tem um bicho de gelo ali vai desgraça vamo aí eu tô de acerto no bichinho vamo lá aí eu vou bater logo esse bicho aqui se não entrar muito se não entrar ninguém tá? eu vou extrair mas vou esperar aqui até morrer uma vez pelo menos tem que ropa é que esse bicho esses bicho aqui meu eles me atrapalham demais cara aqui eu cernei um tempo ali tá vendo? a missão não falha tá gente? senão você não perde nada aqui vamo lá eu acho que a missão ficou mais forte vou fazer um alerta ali então eu me lembro mano cadê? vem do final Tem mais aqui? Tem. Tem um focozinho aqui. Vamos lá nesse aqui também. E aí você vai repetindo. Dá pra eu sair uma vez com quatro. Se você tiver algum problema de bônus, de dor mais recurso, eu consigo você comprar o bônus. Eu vou mostrar lá. Eu não vou comprar. Até eu poderia comprar de uma semana aqui. Uma semana? De três dias, mas não vale a pena. Eu tô tentando ver se vem na missão diária, tá? Tá de boa, né? Por enquanto. Opa, vou apertar aqui o dois. Não tem mana aqui. Uau, deixei você me deixado. Eu vi onde bateu ali, rapaz. Eu vi que ele pulou. Ele pulou. Ai, ai, ai. Eu vi onde eu pegou o tiro. Né? Eu peguei. Ó, o Necro. Eu podia fazer um vídeo do Necro aqui, né? Mas eu não sei se vai aguentar a porrada aqui. Eu vou fazer amanhã, gente, uma buildzinha do Necro. Pra ver se eu consigo fazer isso aqui com o Necro. Que seria bacaninha, deu? Ficou pronto esses dias. Ó. Cadê? 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 Ó, ó o Toróide. Ó, tá vendo aqui, ó? Ai, para. Isso aqui é o Toróide, tá vendo, gente? Ó aqui, ó. Tá vendo? Ó lá. Toróide e cauda. Beleza? Como eles mataram o meu bichinho, ó. E eu vou ter que pegar na unha. Ixi, quebrou minha bala aqui, ó. Peguei dois aqui, ó. Posso ter mais tempo, tá? E aí, vou morrer aqui. Não quero morrer não. Tchau, tchau, tchau. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa ali. É que tá começando porque eu tô... É difícil ter no bizinho, né? Eita, com os itenzinhos dos lados dos dois. Tá aí, sai, peste. A Celtra... Ah, tem mais bala aqui. Tem mais bala pra vocês. Espera aí, que vocês querem me dar mais. Vamos ver se tem mais Toróide aqui. Matar mais um dos empunhados aqui, né? Não tem que morrer nenhuma vez. Essa Celtra, o meu sótão é muito boa, né? Rapaz, essa arma aqui é uma delícia. O pessoal reclama aqui. Ah, mas ela gasta muito... Gasta bala, gente. Mas se você matar os bichos, eles dropam um recurso aqui, entendeu? Fica esperto pra... Sai, eu quero pra fazer um zigue-zague com você aqui. Isso foi por falta da mana, né? Ficou de mana, porque eu podia bater o pato ali, mas... Acabou a minha bala. Eita. É que tá bom, gente. Vamos extrair aqui. Não tem mais nada ali. Que aí, bicho pega. Ninguém entrou pra fazer a missão, tá? Vamos embora. Tá bom. Tchau. Já peguei dois. E aí, eu vou ficar repetindo isso. Durante uma meia hora, ou uma hora, mais ou menos. Pra pegar bastante o Vegas, entendeu? Pro que que eu faço? Como eu tenho uma maestria 10, então eu tenho 11 pontos de reputação, né? 11 mil. Aí, eu vou fazer o que nessa missão? Vou juntar aqui... É mais... Vamos chamar 5 missões dessa. Eu consigo uns 10 toroides. É o suficiente pra eu estar subindo aqui, ó. Tá vendo, gente? Tendo essa missãozinha de 4 minutinhos, a gente dropou aqui 2 toroides e cauda. Beleza? Aí, também tem a chance lá. Vamos mostrar rapidinho aqui. Lá na patinha. Aperto o ESC. Viagem rápida. E vamos lá, Little Duck. Vamos de novo aqui. Na mesinha aqui, ó. Tá? Então, o que que a gente tá dropando, né? A gente tá dropando isso aqui, ó. Ai, não, 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 não. Não pode fazer a missão. O que tá o X aqui? Eu passei mal sem querer, rápido. Tá vendo aqui, ó. Então, lá. O que eu preciso pra quem estiver fazendo a patinha do level 1, né? Você vai precisar do sistema Giromech. Tá vendo ali, ó. Então, aqui dropa. A patinha de 15. Aqui, dropa 5. Aí, tem o que aqui? O toroide de cauda. Não se preocupa, tá, gente? Que é melhor fazer daquela maneira lá fora, matando. E o sistema Atmo. Então, são as duas coisas que eu preciso. E ali embaixo, tá vendo aquele sistema Repeller? 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 Repeller, tá? Eu preciso disso aí, se eu não me engano, pra próximo do level 3. E eu não dropei nenhum ainda. Então, eu vou ter que fazer isso aqui durante... Eu acho que eu vou ter que fazer isso aqui, acho que umas... Ah, umas 40 vezes, sei lá. Até dropar isso aqui, tá? Dá pra comprar? Vamos dar uma olhadinha aqui, antes de eu falar que não dá? Eu acho que dá pra comprar, mas... Quer ver? Viagem rápida... Não, não digo. Não digo pra comprar. Eu acho que dá pra comprar nela. Vamos ver aqui, ó. Na mercadorias. Eu acho. Vamos ver. Ah, pera. Eu não posso. Tá vendo, ó. Gente, não tem como você falar com ela. Como você tá com o airframe. Você tem que ficar com o teno, tá? Aperto 5 aqui, ó. Vamos lá. Vamos ver mercadorias dela. Vamos ver o sistema que ela tá droppando aqui, ó. Tá vendo, ó. Provavelmente, tá vendo assim? Sistema Giromech. Sistema Atmos. E sistema Repeller. Repeller, né? Eu acho que o próximo level que eu subir, né? Eu já devo liberar... Uh, eu posso fazer o Dream. Ah, rapaz. Isso é legal. Tá? O que eu vou fazer? Provavelmente eu devo subir de level próximo... Próximo... Aqui, né? Quando eu bater aqui. De agente, eu passo pro próximo level. E eu tenho a opção de comprar. Então, o que é o seguinte? O seguinte. Como eu tenho 11 mil pontos. Então, eu posso comprar por dia dois desse. Tá? Ou ficar farmando lá, tá? Pode ser que, pra mim, seja mais vantagem. Se tiver muita dificuldade, eu compro esse aqui. Tá vendo? Porque não é tão... Bastante pontos. Tá vendo? Mil pontos, né? Ah, isso aqui é um? Hum... É um, gente. Ixi, ixi, ixi. Melhor eu vou farmar. Se você não tiver opção, gente, compra aqui, tá? Mas é porque é um só que vem. Você precisa de 15. Você precisa de 15 pontos. Daria um dia e pouquinho de e-mail, entendeu? Aqui, ó, eu precisaria de... Ixi, são 10, se não me engano. 10. Ixi, é muito ponto pra mim. Pra quem tem mais tabais de alta, beleza. Pra quem não tá, vai ter que ser no farm. Beleza? Então, deixa o likezinho, seu joinha, gente. E aqui foi um tour pra gente tá falando um pouquinho mais sobre Vox Solaris, tá? E também pra você tá entendendo aqui como tá o pando e a melhor maneira, tá? Então, a melhor maneira que eu encontrei aqui, por enquanto, eu vou ter que fazer isso aqui várias vezes. Beleza? Então, likezinho, joinha e até mais tarde, pessoal. Valeu! E não esquece de deixar o like, gente, tá? Deixa o like e sabe que no final, se não der like, sabe que vai cair, né? Falou, pessoal. Até mais. Valeu!